Os 5 frangos mais absurdos de Cássio Na quinta posição temos Cássio vs Santa Cruz Talvez você até lembre desse lance Dá uma olhada aí na bizarrice que foi esta falha do Cássio Sobre as cobertas que apareceram aqui no trocadro Converte o erro do Cássio, chabra no grafite Gol do Santa Cruz Do artilheiro grafite Errou e errou muito o goleiro corintiano Sobra pro grafite e você vê de novo Por todos os ângulos pra você curtir grafite Na quarta posição temos Cássio vs Rogério Senne O Rogério bateu o pênalti dando uma cavadinha e bateu muito mal E o Cássio pulou pro mesmo lado que o Rogério deu a cavadinha Ou seja, ficou muito fácil pra ele fazer a defesa Mas os reflexos do Cássio não ajudaram ele nesta ocasião Aplausos 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 Na terceira posição temos Cássio vs Internacional Tava chovendo Tava chovendo e era uma bola que ele deveria ter espalmado E não tentado encaixar a bola Ele tentou encaixar A bola escapou da mão dele Dá uma olhada aí E trombando de novo com o Petros E a bala sobrou pro Gil Ele recua mal Nilmar Gol Nilmar Gol do Internacional O atacante tem que estar sempre lá O Gil O Gil nem tocou na bola né coitado Agora tocou no Gil O Cássio tava saindo quando a bola bate na cabeça do Gil Deixa o goleiro do Corinthians Quebrado no lance Ele ainda dá um tapa na bola Mas ela sobra pro Nilmar Na segunda posição temos Cássio vs São Paulo Uma bola relativamente fácil Mas o Cássio não teve sucesso No chute do Aloysio Boi Bandido Se precisar tem prorrogação e pênalti Vem aí o time do São Paulo A primeira tentativa do Aloysio Gol A primeira dele recebeu Ajeitou Soltou a perna direita Falha de Cássio Falha ou frango? Frango Frango E na primeira posição temos Cássio vs Guarani Guarani do Paraguai se eu não me engano Pela Libertadores de 2015 Bicho Foi realmente uma falha muito grande Um frango muito grande do Cássio Numa hora em que ele realmente não poderia ter errado Não poderia ter frangado Mas infelizmente ninguém é perfeito E todo mundo erra E vai errar em algum momento Falta pro time do Guarani Copa Libertadores Partiu pra bola Correu Bateu Bola Passou Cássio pegou Largou Frango Santander Frederico Santander Gol Do Guarani E antes da gente terminar o vídeo É claro A gente tem que dar a oportunidade pro Cássio falar E explicar todos esses erros que ele cometeu aí Então a palavra é tua Cássio Explica aí pra gente O que que aconteceu de você cometer todos esses erros aí, meu amigo? O que que aconteceu, velho? Mas porque jogamos em casa Tivemos que fazer a soma de Galo Cilma Fazer uma grande vitória e saímos três pontos Ficou em casa Tivemos que fazer a soma de Galo Cilma Fazer uma grande vitória e saímos três pontos